Foi uma boa iniciativa do Governo do Estado para nós, já era esperado esse curso por muitas e foi bom demais, nós só temos que aproveitar. Hoje nós estamos aqui na cozinha do Bequimão falando sobre doces e ovos de páscoa, para poder essas pessoas se organizarem e conseguir fazer essa venda. Eles têm uma aprendizagem toda voltada sobre como manipular os alimentos corretamente e hoje está iniciando a prática. Nós temos 25 pessoas inscritas e todas estão muito empolgadas. Legenda Adriana Zanotto